Evidências do passado A CIDADE NO BRASIL Obrigado, obrigado A construção deste salão para sinfonias é um sonho meu há anos E agora, encerrando, eu gostaria de agradecer a minha esposa, Annie Porque sem o apoio dela não estaria aqui hoje Sabem, para dizer a verdade, ela escreveu este discurso Estaria perdido sem você, Annie Nossa, que maravilhoso Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada